Bom dia! Muito boa quarta-feira, mais uma das nossas manhãs sem limites. Adoro! Muito feliz de estar aqui, muito feliz de comunicar coisas boas, coisas muito boas. Vamos ver quem chega, quem vem, pra gente passar as novidades. E hoje nós vamos falar também de um assunto top, top. Olha quem tá aí, Thaís, querida, que tá fazendo coaching, Lilia, que a gente já se viu em atendimento, muita gente boa que a gente já teve a oportunidade de estar junto em atendimento, hein? Coisa boa. Paula, bom dia! Érica, queridíssima, esteve também na Bienal, a Érica. Michele, Clarissa, doutora Clarissa Aguiar também, tamo junto no coaching. Morgana, Nanda, Gisele, Patrícia, muita gente boa. Muito bom, gente! Eu falando que a Lilia era dos Estados Unidos, Lilia é da Austrália. Olha que chique, gente! Muito bom! Eita, Floripa! Floripa foi demais, hein? Que delícia! A Lele Scalcon, de Floripa. Muito bom! Queridos, vamos começar, que eu não gosto de enrolar, né? E eu quero falar sobre assuntos interessantes, sobre assuntos auspiciosos hoje em dia. E a gente realmente precisa saber. Hoje o que eu tenho pra trazer, eu acho que é meio salva-causa, sabe assim? É meio salva-causa. Eu não posso deixar de mencionar com grande alegria que nós definimos, finalmente, o evento de Campinas, minha gente. E sai esse mês ainda, no finalzinho do mês, dia 29 de outubro, às 19 horas, viu? Então, se você é de Campinas e região, na bio tem o link pra você já garantir sua inscrição. As vagas são limitadas, já adianto que a gente tá com uma lista enorme de gente interessada. Então, corre! Graças a Deus! Tô muito feliz que os campineiros querem estar conosco nesse dia. Então, muito legal! A gente tá tentando fazer um evento que comporte todo mundo, mas é complicado também, enfim. Então, vamos nós! Se Deus quiser, vai ser muito, muito, muito bacana. E a gente vai estar juntos no dia 29. Nada substitui o presencial, né? A tecnologia é muito maravilhosa, mas um abraço apertado, um carinho, faz toda a diferença também, né? Muito bom! Bom, também 25 e 26 de outubro, Curitiba. Tamo junto! Quem for nos dois dias, ganha o livro Crianças Sem Limites. Então, muita coisa boa acontecendo, viu? Queria trazer pra vocês hoje um assunto daqueles. Gente, a Tamara, a Tamara tá aí. Eu nem acreditei quando eu vi o seu nome. Eu não acreditei. A Tamara vai do Maranhão pra Curitiba pra assistir as duas palestras. Quem acredita nisso? Ela pediu de presente, de aniversário, não foi, Tamara? Meu, fiquei impressionada. Não acreditei nisso, tá? Deus te abençoe muito. E aí, a minha responsabilidade aumenta, né? Mil vezes. Agora, se eu já queria fazer um negócio top das galáxias, agora eu tenho que fazer valer uma viagem do Maranhão pra Curitiba, minha gente. Então, assim, Deus me ajude, né? Deus me ajude. Presente de Natal, ó. Ela ganhou de presente de Natal do marido. Olha que maravilha. A resposta só aumenta, viu, Tamara? Mas vai ser bom. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser lindo. Vai valer cada momento que você vai estar lá conosco. Cada dinheiro investido. Se Deus quiser. Nós vamos fazer valer isso aí. E vai ser muito bacana a gente estar junto. Tamara também tá super sempre junto na nossa vida online, né? Tamara também tá no Montessori em casa. Tamara tá junto, tá junto. Fico muito feliz por isso, viu? Tenho muita gratidão pela vida online de vocês na minha vida. E quando eu tenho a chance de encontrar mais de perto, dar um abraço apertado ou um tete-a-tete no atendimento, eu fico maravilhada de poder conhecer um pouquinho mais das histórias, das realidades. Saber, de alguma maneira, das transformações que vocês têm feito aí. Aliás, sobre isso tem um alinhamento que eu quero fazer. As pessoas falam assim, Isa, você mudou a minha vida. Isa, você transformou a minha família. Isa, a nossa relação tá outra depois de você. Não faço nada. Sou só canal. Poderia ser outro canal, né? Cada um de vocês é que tem feito as transformações que vocês têm vivido. E isso é maravilhoso, sabe? E eu fico muito feliz de ser canal. Se eu tô fazendo alguma coisa boa aqui, eu fico muito feliz e é essa a intenção. A ideia é essa. Mas tem gente também que escuta o mesmo conteúdo e não transforma nada, entendeu? Então, quem é responsável por cada transformação, por cada ganho, por cada conquista, por cada passo que estão conseguindo e que estão fazendo na vida, é cada um de vocês e eu fico muito feliz por isso. E a gente não tem como nem culpar o outro pelas nossas mazelas, pelas nossas desgraças, pelos nossos resultados medíocres e nem responsabilizar o outro pelas nossas conquistas, pelas coisas boas, né? Pelas coisas maravilhosas que nos acontecem. É tudo a gente. O que dá ruim é a gente, o que dá bom é a gente também, né? E é a gente que tá buscando, é a gente que tá indo atrás, é a gente que tá acessando esse conteúdo, é a gente que tá escolhendo estar nessa hora, nesse canal, né? É a gente que tá escolhendo não poder assistir essa hora e assistir em outro horário lá no YouTube, onde ficam todas as manhãs sem limites. É a gente que escolhe, é a gente que muda, é a gente que decide, é a gente que vai atrás. Há uma frase clichê, mas que não deixa de ser verdade. Mudança é uma porta que se abre por dentro, né? Então, assim, sim, eu tô buscando ser canal, eu tô buscando disseminar, eu tô buscando fazer um trabalho de realmente levar a transformação pra vida das pessoas, mas, assim, não sou eu que estou transformando as vidas, não sou eu que estou, eu estou sendo canal. E quem tá fazendo cada transformação é cada um de vocês. E eu fico muito, muito, muito feliz por isso, viu? Muito mesmo. Mas vamos pro assunto do dia, né? Que, afinal de contas, a gente vem aqui todo dia buscando começar o dia de um jeito sem limites, né? Manhã sem limites pra viver um dia sem limites, uma semana sem limites, uma vida sem limites, que é essa a ideia. A gente, tudo que é bom, a gente quer sem limites. A gente quer felicidade sem limites, amor sem limites, né? Criança sem limites, vida sem limites. Nós queremos ser adultos sem limites, mães e pais sem limites, família sem limites, né? É isso que a gente quer. Olha que legal. E eu tô sabendo já que eu tô amiga de infância de muita gente aí, viu? Amiga de infância. Porque as pessoas, a gente tá junto todo dia, daí as pessoas me mandam e-mail, Isa, você é minha melhor amiga, você é minha amiga de infância e nem sabe. Tô adorando. Tô sabendo também que eu tô tomando muito café, tô comendo muita coisa boa nas casas de vocês. Tô sabendo que as crianças, olha aí a Vilca falando, que a filha fala, ah, minha mãe vai conversar agora com a amiga dela, a Isa. Adoro. Então, tô muito feliz, muito feliz das amizades que a gente tem feito. Tô malhando junto com a Kenny, olha que legal. Ontem descobri que eu tava indo pro trabalho junto com o meu primo, Smiley, fiquei feliz. Então, tô junto com muita gente, muito feliz, muito feliz por isso. Muito bom. Gente, vamos nós, porque hoje, mais um pouquinho, ó, do Disciplina Positiva, da Jani Nelson, que vem coisas boas e vem cada porrada também. e esse aqui é salvador, esse aqui não é porrada não, esse aqui é pra tranquilizar a alma, tá? O que vem de hoje. Olha só o que ela diz. Olha, beijos de Madri, Madri ainda não conheço, queria muito. Vamos organizar um evento em Madri, Franciele? Ah, vou adorar. Eita, vai ter gente que vai me abraçar dia 29 também, tô amando, amando, amando de paixão. Amores, lá na página 8, tem gente que falou, Isa, fala página, eu tenho livro, quero acompanhar da minha casa. Então, tá aqui, página 8, do Disciplina Positiva, da Jani Nelson. As crianças estão acostumadas a certas reações por parte dos adultos. Muito bom, para, já para, que eu já vou comentar, né? Que acho que a diferença de ler o livro, de assistir o Manhã Sem Limites é ouvir os comentários, as coisas que eu vou acrescentando aqui no negócio, né? Olha só, tá? Que as crianças estão acostumadas a algumas reações por parte dos adultos. quem foi que acostumou as crianças a essas reações, minha gente? Fomos nós, tá? Nós acostumamos as crianças a algumas reações. Gente na Austrália, Montreal, vamos organizar esses eventos internacionais para os brasileiros, para a comunidade de brasileiros que vivem nesses lugares? Nossa Senhora, hein? Seria top das galáxias. Mas vamos para o nosso negócio. As crianças estão acostumadas a algumas reações por parte dos adultos. Quem acostumou as crianças a essas reações fomos nós, tá? A gente desenvolveu determinadas dinâmicas que fez com que as crianças se acostumassem. Isso fez com que a criança se acostumasse, tá? A esse processo, a essas reações. Então, elas fazem algumas coisas e esperam essas reações da gente. Quando a gente decide mudar, quando a gente escolhe não vou mais fazer isso, não vou mais gritar, não vou mais bater, não vou mais colocar no cantinho da disciplina, no cantinho do pensamento, não vou, não vou, parei, vou fazer diferente. Beleza, vamos ver o que acontece. Quando mudamos nossas reações, elas provavelmente irão exagerar seu comportamento, piorar em seu esforço de nos fazer reagir da maneira que supostamente deveríamos fazer. Como assim? A criança espera aquela reação. Não veio, ela fala, opa, acho que ela não entendeu. Então, ela dá uma piorada. Sabe assim? Pra ver se vai. Agora minha mãe vai ter aquela reação que ela sempre teve. Agora meu pai vai ter essa reação que ele sempre teve. Mas não é consciente, não é pensado, ai, vou dar uma piorada aqui pra ver se vem aquele comportamento que eu tô acostumada, né? Não. É inconsciente. A criança espera aquela reação. A criança espera aquela dinâmica à que ela já está acostumada, que já está estabelecida. E a Jane Nelson diz que esse é o efeito, chutar a máquina de refrigerante. Quando você põe a moeda e o refrigerante não sai, você dá um chute na máquina, você piora o negócio, você dá uma agredida pra ver se sai, pra ver se melhora, pra ver se acontece o que devia acontecer, pra ver se responde como deveria. é exatamente isso. Piora pra melhorar. Sabe assim? Dá aquela piorada pra ver se... Peraí, deixa eu ver, isso aqui tá diferente do que eu tô acostumada. Vamos ver se agora vai. Aí dá aquela piorada. Aí depois, o negócio começa a melhorar. Só que pra isso a gente precisa do quê? Paciência, persistência e consciência. A gente precisa saber disso. Se a gente não sabe e se a gente vai meio desconfiado, sabe o que a gente faz? Ah, esse negócio aqui não funciona. Tá vendo como não funciona esse negócio aqui? É a hora que o marido, é a hora que a mãe, é a hora que a sogra que estavam contra essas ideias loucas que você tá querendo educar essa criança, você vai ter um problema? É essa hora que eles viram e falam tá vendo? Tá vendo? Por isso, né? Ou que a esposa, se é o marido que tá querendo fazer, porque também acontece, viu? é por isso que a gente precisa estar consciente, sabendo o que a gente tá fazendo, sabendo o que tá acontecendo, sabendo que essa reação é esperada, é normal, sabe? E que logo depois, se a gente persistir, muda. Olha o que ela diz ainda. Embora o mau comportamento possa piorar quando a disciplina positiva é usada, no começo, nas primeiras vezes, você vai perceber que há uma estabilização. A coisa depois tende a estabilizar. Tá? Então, persista, saiba disso. Por que que eu tenho que saber, gente? Por que que eu tenho que saber, né? Eu preciso saber o que tá acontecendo pra eu poder esperar, aguentar, passar, atravessar aquele momento. e também pra eu poder conversar conscientemente, afetivamente, com amor, com os adultos em volta, envolvidos no processo. É mais difícil lidar com os adultos do que lidar com a criança, muitas vezes, sabe? Mas a gente precisa ser afetivo com eles também. Porque se a gente tá defendendo uma educação afetiva e a gente vai com raiva e agressividade pros adultos, no mínimo, a gente tá sendo incoerente e as nossas crianças estão percebendo isso. No mínimo, as nossas crianças estão, opa, tô confusa. É pra eu ser qual, então? Aquela que ela é comigo ou aquela que ela é com os adultos que estão em volta? Sabe assim? Qual modelo eu sigo? Né? Então, é muito importante a gente perceber que a gente defende uma educação afetiva com a criança e a gente precisa ser coerente e viver isso também com os adultos. Mais difícil. Mais difícil. Sabe o segredo pra fazer isso? Não conversa com o adulto, conversa com a criança interna dele. Se eu consigo ser afetivo com as crianças, então eu não preciso conversar com os adultos, não. Porque quando os adultos estão fazendo as coisas mais equivocadas da galáxia, é fruto da criança interna dele, que muitas vezes parou na idade emocional lá dos cinco anos, dos quatro anos, dos três anos, que não foi acolhido, que teve que viver na chincha, no duro. Então, se você tem dificuldade em ser afetivo com os adultos que estão em volta, não converse com o adulto, converse com a criança interna dele. Porque aí você vai ser afetivo com a sua criança, vai ser afetivo com as crianças internas dos adultos que estão em volta, vai fazer bem pra eles todos e você ainda vai ter a moral com a sua criança, a coerência com a sua criança. Lembrando sempre daquela frase que é meu lema de vida, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz, né? Então, quando eu tô vendo você ser afetiva comigo e com todos, eu tô entendendo que é assim que é ser adulto, é assim que é ser pessoa, é ser afetivo, é conseguir, né, realmente tratar o outro com delicadeza, com jeito, com firmeza, sem agressividade, com responsabilidade, né? É muito interessante, é muito interessante a gente ter esse resultado. E aí ela diz, quando usamos firmeza com dignidade e respeito, e isso, gente, parece ser uma coisa tão complexa pra gente entender, a gente tá acostumado a usar firmeza e agressividade, a gente consegue separar, não. Oxe, não sei o que acontece, não. Firmeza é muitas vezes a gente conduzir de forma mais orientada, diretiva, sabe? Mas a gente, na verdade, toda vez que vai pra firmeza, claro que eu tô generalizando, né, muitas vezes, muitos de nós, quando vão pra firmeza, caem na agressividade. Ou acontece aquilo que ontem no coaching uma pessoa me trouxe, ela falou assim, não é que eu, quando eu vou pra firmeza, eu caio na agressividade, é que quando eu vou pra firmeza, às vezes eu já fiquei tanto tempo na afetividade que eu já perdi a paciência e quando eu vou pra firmeza, eu vou pra agressividade de cansaço, né? Então, cuidado, às vezes tem que ir pra firmeza antes do cansaço, né? Mas firmeza sem agressividade. É super delicado, é super tênue a linha que separa, sabe? Mas se eu tiver que pegar na pessoa e dar um chacoalhão e pôr no cadeirão a força, eu tô usando a agressividade, né? Agora, quando eu digo hora do banho, eu tô sendo firme, porque eu não tô falando filho, vamos tomar banho, que ele disse não, né? Se eu não tenho a possibilidade de receber não como resposta, eu não devo fazer pergunta, não é ocasião pra pergunta, nem pra convite, é ocasião pra direcionar, né? E aí a gente vai se trabalhando e vai usando, só que eu preciso ser flexível, minha gente, porque tem gente também que vai pra firmeza, a gente falou de firmeza, agora eu vou ser firme, calma, sabe assim, como que eu vou usar? Eu tentei dessa vez, não consegui, como é que eu vou tentar de outra forma da outra vez? Aquilo que a Jane já falou nesse livro também, quando eu me vi falando, eu já falei 300 vezes pra vocês não fazerem isso, ela falou assim, gente, eu já falei 300 vezes, o negócio não funcionou, tem alguém idiota nessa história e não são as crianças, ela conta isso no livro, sabe assim? então peraí, que jeito que eu tô falando, que eu tô continuando fazendo o mesmo jeito e não tô tendo resultado, né? Então se eu não tô tendo resultado, não é um problema do outro, é um problema meu, eu não tô sendo efetiva, então de que novas formas eu vou passar essa mensagem? De que novas maneiras eu vou fazer essa condução? De que novas formas eu vou conseguir chegar nesse ponto, sabe? E aí eu digo, não dá pra ser melhor mãe sem evoluir como pessoa, não dá pra ser melhor pai sem evoluir como pessoa, porque às vezes a firmeza e a agressividade já estão tão intrincadas juntas aqui na minha cabeça, porque a cultura faz assim, que eu preciso evoluir como ser humano, eu preciso me tratar às vezes, eu preciso me tratar às vezes, ontem a gente falou que muitas vezes pra melhorar o mau comportamento eu preciso tratar antes a relação e agora eu vou dizer que muitas vezes pra conseguir ser a mãe que eu quero ser eu preciso me tratar, pra conseguir ser o pai que eu quero ser eu preciso me tratar, muitas vezes, sabe? Muitas vezes, então a gente tem uma facilidade enorme de ir pro médico do corpo físico, mas uma dificuldade gigantesca de ir pro médico da mente, que é o psicólogo, que é o PNL, que faz atendimento também, se você não vai fazer um curso completo, né? Por que tanta dificuldade? Sabe? Se joga, aproveita dos recursos que a gente tem nessa vida, né? Hoje em dia tá autorizado até a terapia online, se vocês querem saber, viu? Então assim, não tenhamos medo de lançar a mão desses recursos, sabe? Que a gente se jogue nisso também, porque muitas vezes quando a gente evolui como ser humano e se trata, a gente consegue ser melhor, a gente consegue distinguir firmeza de agressividade, a gente consegue parar de apresentar conta pro outro que não é dele. Eu tô apresentando conta pros meus filhos que não são contas deles, são contas lá do meu passado, lá da minha infância, lá da minha referência de pai e mãe, lá dos meus, né? E que eles também, meus pais, por exemplo, não tem a menor culpa nisso, fizeram aquilo que achavam que estavam fazendo de melhor, né? Esse é o ponto. Quando usamos firmeza com dignidade e respeito, logo as crianças aprendem que o seu mau comportamento não atinge mais aqueles resultados esperados, né? E assim, são motivadas a mudar de comportamento sem prejuízo pra autoestima, ponto, para de novo, para de novo, fazer uma criança mudar de comportamento é relativamente fácil. Fazê-la mudar de comportamento sem prejuízo pra autoestima, aí sim, a gente tá conseguindo ser uma versão top das galáxias de educador. Fazer uma criança mudar de comportamento é relativamente fácil. É só prometer uma coisa que ela quer, tirar uma coisa que ela gosta, essas coisas que a gente faz por condicionamento, né? ou brigar, bater, punir, colocar no castigo, no cantinho, não sei do que. Agora, fazer uma criança mudar de comportamento sem prejuízo pra sua autoestima na conversa, na educação, nas histórias, nas músicas, forjando caráter, princípios, valores, aí, é pra aqueles que são realmente seletos, escolhidos, que nós nos escolhemos pra ser dessa estirpe, dessa qualidade, desse nível de ser humano educador, né? Mais difícil, claro, mas muito mais eficaz, muito mais compensador, muito mais maravilhoso, né? Como resultado, o que a gente colhe depois. A colheita, minha gente, depois não tem preço. A colheita depois é maravilhosa e fica muito mais fácil depois. Esse é um ponto importante também. É um desafio no início, mas depois, voo de cruzeiro. Você vai que vai e a vida fica muito mais fácil, é muito interessante, viu? Muito interessante. Olha que legal o que a Laine colocou. Aí vamos no céu, dá oi pra Deus e volta pra Terra, né? É isso mesmo, que a gente se sente no paraíso e rola, e acontece, e acontecem coisas que a gente não acredita. Começa, só começa pra você ver. acontecem coisas que você não acredita. É maravilhoso. É maravilhoso, tá? A partir do momento em que entendemos isso, aguentar um pouco dos momentos em que o comportamento piora não é tão ruim quanto as constantes lutas por poder que acontecem em uma abordagem excessivamente controladora. Tá? Então, entendendo que eu tô passando por uma ponte que é uma coisa, né, mais complicadinha ali e que depois melhora, é muito melhor do que viver no estresse, na guerra de poder, na luta, na confusão. Porque, gente, quando a gente não vem pra esse lado da disciplina positiva, da educação afetiva, muitas vezes a vida vira uma confusão. Todo dia briga, todo dia estresse, todo dia a mesma coisa, todo dia, todo dia. Sabe? Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer pra aquilo não acontecer de novo. Se eu tô com um problema que se repete todos os dias, não adianta fazer a mesma coisa, não tá funcionando. Então, como é que eu vou fazer pra aquilo realmente parar de acontecer? Pra aquilo depois não acontecer de novo, sabe? É muito interessante, né? Olha que legal, a Raquel tá trazendo uma coisa, a Raquel é uma amiga querida, que tá trazendo uma coisa que disse, aprendi muito com você naquele dia do parque, nunca mais chamei a Maria de medrosa, hoje ela é minha corajosa. A gente viveu uma coisa muito legal juntas, né? Eu, Raquel e a Maria, que é a filha dela, e que foi muito especial, a Maria tava com muito medo de descer um toboágua e eu tava junto naquela situação, né? Isso foi lá em Fortaleza e eu falei, medrosa? Como assim medrosa? Ela ficou lá em cima do toboágua, gente, em desespero, não vou descer, desistiu, tia, me desculpa, eu não vou, eu tô com medo. Ficou uma, sai, vamos conversar mais sobre isso. E aí a gente bateu um papo de mais de uma hora lá em cima no toboágua, porque eu falei, vai descer? Não, daqui você vai descer escorregando. Não, eu não vou, eu não vou. E aí nós fomos conversar e descobrimos que tinha esse negócio da identidade de medrosa, né? E ela dizia, minha mãe fala que eu sou medrosa e a Raquel tá colocando isso aí agora. E eu falei, ah é? Sua mãe fala que você é medrosa, então você vai contar pra ela que você não é, viu? E aí foi muito legal, depois de uma hora e um pouco de força, inclusive, você vai sim, firmeza, né? E ela desceu a que toboágua, gente. E desceu a que toboágua, eu junto, na boia dupla, né? E essa menina começou no aaaah e terminou no aaaah e foi maravilhoso. E ela descobriu que ela não era medrosa nada e que alguém tinha colocado isso na identidade dela, que no caso foi a mamãe, completamente sem querer. E a mamãe teve uma grande lição, como ela colocou aqui no comentário, e foi lindo, porque a mamãe tava aberta pra isso também. E a Raquel então, desde então, passou a chamar a sua Maria de corajosa, né? E isso não é uma recuperação de toboágua. Isso não é um processo de ai, agora consigo escorregar no toboágua. Isso é um processo pra vida. Maria ia pra vida se achando medrosa. Maria agora vai pra vida se achando corajosa. Maria ia pra... Olha, repito, olha aqui, gente, o estado que eu fico. Maria ia pra esse mundão, pra sua profissão, pra sua relação conjugal, se achando medrosa, frágil, incapaz. Maria agora vai pra vida, pra profissão e pra relação sabendo que é corajosa, que dá conta, que às vezes dá medo no começo, mas depois a gente se diverte no final e a gente realmente se deleita com o resultado, sabe? Que a gente pode encarar os desafios na vida e que a gente vai ter sucesso. Maria depois desceu mais um monte de vezes no toboágua, só pra dizer, viu? Então foi lindo. Raquel, obrigada por colocar isso aqui e me permitir comentar isso, porque eu nunca tinha falado sobre isso, porque eu não sabia se eu podia. Mas já que você me trouxe esse comentário, eu trouxe aqui essa situação, porque foi realmente marcante, inclusive pra mim, inclusive pra mim. Foi muito legal viver isso com você e com a Maria. Um beijo grande, um beijo pro Antônio, um abração pro Rodrigo, vocês são uma família muito querida e que a gente leva pra sempre no coração da nossa passada por Fortaleza. Embora não sejam originalmente cearenses, são cariocas, mas foi muito especial a gente viver isso juntos, muito mesmo. Amores, é isso, obrigada por vocês estarem nas nossas Manhãs Sem Limites, que vocês tenham vidas e relações sem limites de maravilhosas com as suas crianças e com vocês mesmos e uns com os outros, né? E que a gente tenha mudanças sem limites, igual a Vivi tá sugerindo, uma querida também, amo você, Vivi, que a gente tenha transformações sem limites nas nossas vidas e, ó, Campinas Sem Limites, dia 29, o link já tá na bio, vai lá e faz sua inscrição, Curitiba Sem Limites, 25 e 26 de outubro e, ó, vem coisa boa por aí, Rio, me espera, vai rolar. Campinas já tem o link na bio, vai lá e faz sua inscrição e corre, tá? Porque a lista de espera tava gigante e eu espero mesmo que a gente consiga atender todo mundo, tá? Um beijo, Deus abençoe a todos e a gente se vê cada dia aqui nas nossas Manhãs Sem Limites e sempre no YouTube com mais vídeos do que esses aqui, tá? Fica com Deus, até, tchau!